Juntei meu coração A desculpa do cês como louco Já tá manjada realmente Então vou assumir que não te esqueci Tá tudo bagunçado sem você aqui Me errei por falta de maturidade Não vou mentir Então vou assumir que não te esqueci Tá tudo bagunçado sem você aqui Me errei por falta de maturidade Não vou mentir Tô morrendo de saudade Juntei meu coração pedaço por pedaço Tirei a sua foto do porta-retrato Pra não tiver o gosto de me ver chorando por você Só que eu não posso te ver na minha frente Que a realidade é bem diferente A desculpa do cês como louco Já tá manjada realmente Então vou assumir que não te esqueci Tá tudo bagunçado sem você aqui Me errei por falta de maturidade Não vou mentir Então vou assumir que não te esqueci Tá tudo bagunçado sem você aqui Me errei por falta de maturidade Não vou mentir Então vou assumir que não te esqueci Então vou assumir que não te esqueci Tá tudo bagunçado sem você aqui Me errei por falta de maturidade Não vou mentir Tô morrendo de saudade 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 Tô morrendo de saudade